E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a uma notícia urgente aqui, onde é sobre o cantor Wesley Safadão que é internado às pressas e passa por cirurgia e comunicado e emitido pela assessoria. Olha só, antes da gente continuar com essa informação, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like em nosso vídeo, tá bom? Olha só, bem, no final do mês passado, o cantor Wesley Safadão precisou se afastar às pressas dos palcos após ser acometido por uma hérnia de disco. O problema fez com que o marido de Tiani Dantas sentisse fortes dores e dormência nas pernas e ficasse impossibilitado de se apresentar. Olha só, após receber o diagnóstico de hérnia de disco no hospital, Wesley chegou a passar por um procedimento com o intuito de amenizar os sintomas, mas acabou sendo internado devido às dores intensas e persistentes. Vejam só, já nessa quinta-feira, a equipe médica de Safadão informou que o cantor, um dos grandes nomes do forró do Brasil, precisou ser submetido a um procedimento cirúrgico para a retirada de uma hérnia de disco. É isso mesmo, e de acordo com o comunicado oficial da assessoria de Wesley Safadão, o cantor está se recuperando de cirurgia e passa bem. Devido ao procedimento, as apresentações do cantor estarão suspensas até o dia 10 desse mês. Olha só, após a realização de novos exames e avaliação médica liderada pela equipe do Dr. Francisco Sampaio Jr. e do professor Dr. Roberto Calil Filho, informamos que nesta manhã o cantor Wesley Safadão foi submetido a uma intervenção cirúrgica no disco em vertebral para a remoção de uma hérnia de disco. informou o comunicado, deixando assim os fãs mais tranquilos. A assessoria frisou que o procedimento aconteceu como esperado e que Wesley encontra-se no quarto de recuperação. Através do comunicado, a equipe do famoso agradeceu o carinho e as orações. Na nota oficial, a assessoria declarou que os shows de Wesley Safadão devem ser retomados normalmente em breve. Olha aí pessoal, se também ficou preocupado ou preocupada, deixa aí nos comentários. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal. Tchau.